Quando organizamos os eventos, os eventos mantêm-se ao longo dos anos. Tem sido assim e todas as atividades, se tiverem curiosidade podem ver, todos os eventos que a Pófila foi criando, eventos culturais, foram-se mantendo ao longo dos anos. E posso aqui, para além das corretes escritas, logicamente, podemos começar também pelo Festival Internacional de Música da Pófila do Verzinho, que já passou as quatro décadas, há bastante tempo, e também dizer-vos que outros eventos que temos tido ao longo dos anos, não só aqui, mas as ferencias, como a música sacra em São Pedro de Rados, como o Congresso de Caminho de Santiago, também em São Pedro de Rados, temos mantido ao longo destes anos, e em crescimento contínuo. Mas hoje estamos aqui para falar das correntes escritas, e quero-vos dizer que, logo vamos falar, dizendo que este programa é um programa, sobretudo, centrado na liberdade. na liberdade, em palavras ligadas à resistência à liberdade, poderemos falar aqui também, e ligar, concomitantemente, ao 25 de Abril, logicamente. Estamos aqui a comemorar os 50 anos da elevação à cidade da Pófila do Verzinho, mas também estamos aqui a comemorar os 50 anos, podemos assim dizer, do 25 de Abril. E qual o melhor espaço para falarmos de liberdade, se não através da literatura, e através da escrita, que sempre foi um veículo de resistência e de luta, podemos assim dizer. Começaria por falar da conferência de abertura, e a conferência de abertura, já, os senhores jornalistas já perceberam que nós, ao longo destes anos, vamos constantemente renovando as correntes escritas, com atividades, com outros pequenos, pequenos, por menores, que nós achamos que são interessantes, e que vão chamando outro tipo de público, e vão aumentando o nosso público, alagando o nosso público, logicamente, mas, e muitas artes também, não só a literatura, mas, também, vamos mantendo aquilo que achamos, que é a coluna vertebral deste evento. Temos tido pessoas que dizem, ah, e tal, porquê sempre as mesas? Porquê sempre as mesas? Eu penso que nem esta pergunta ainda deveria existir. As pessoas que vêm às correntes escritas, não perguntam porquê sempre as mesas. Quereriam, com certeza, mais mesas, além daquelas que já temos. E também dizer-vos que a conferência inicial das correntes escritas, após a abertura no Brasil, tem sido também, deixem-me dizer-me assim, esta expressão, o prato forte das correntes escritas. Tivemos já pessoas muito importantes aqui entre nós, conferencistas extraordinários, que excluso de estar aqui a falar deles, mas este ano vamos ter o professor José Gil, o filósofo, que vai falar de literatura e filosofia. Portanto, o tema será esse, literatura e filosofia, e com certeza a assistência, aqui do Garrete, vai deliciar-se. Temos aqui o professor José Gil. Depois temos também, quero dizer-vos, este ano, 120 autores. Não está aqui? É aqui, 120 autores de 16 nacionalidades, que estarão conosco. Entre esses autores, podemos destacar aqui a Hélia Correia e o Jamando Almeida, dois prêmios Camões, que estarão cá também, e muitos outros premiados, que temos aqui entre nós. As mesas. As mesas, as onze mesas que vamos ter, são mesas que são, como eu disse, retiradas. Os temas são retirados de poemas, versos e palavras de poemas, muito, muitos ligados, muito ligados à liberdade, como dizia, ao 25 de Abril, à resistência. Eu posso aqui até dar-vos aqui alguns exemplos. Deus nos abriu o gesto e a palavra, não há machado que corte a raiz ao pensamento, que vocês não conhecem, não é? A liberdade está a passar por aqui, com o Sérgio Budinho, não é? Todos nós o lembramos, portanto, e muitos outros, muitos outros temas, não vale a pena estar aqui a repetir. Aliás, tem aqui na vossa. Quero dizer-vos que vamos ter 40 lançamentos de livros este ano. E também posso complementar esta informação, dizendo que ao longo dos 25 momentos das correntes escritas, não digo anos, senão vocês começam logo aí a plissar, foram lançados mais de 500 livros. É obra. É aqui em Portugal.